Eu nasci e cresci, afoguei, não é coronavírus, e ambiente com DDT, vale da Itajaí, Santa Catarina, era violento, aí proibiram o DDT, e permitem agrotóxico de todo tipo. É isso mesmo, é isso mesmo. A quem interessa proibir o DDT? Pois é, a quem interessa, a quem interessa. Porque ele acaba com os mosquitos, a Etna. Com todos os mosquitos, acaba com tudo. Nós não estaríamos vendo os brasileiros morrendo que nem mosca aí, se não, se os nossos técnicos, especialistas, olhassem melhor o problema do DDT. Exatamente. O governo tá liberando agrotóxico de todo tipo. Nós temos as bumbis da vida aí, nós temos as bumbis da vida. Mas o DDT fusionou no mundo inteiro, e funciona. Na guerra, na guerra. É um filme fantástico, jardineiro fiel. Na guerra, não vi na coisa que fazia, pega DDT e põe no soldado. Sabia? E daí, no guardamento. DDT no soldado, guardamento. Na guerra, não sei. Mas vocês viram o filme, o jardineiro fiel? É fantástico esse filme. E ele fala da máfia dos produtores fabricantes de remédios, que inclusive, que o país tem base real, usam africanos como cobaias. Não tem em muitos lugares, não tem registro civil, não tem nada. O cara morre, enterra, e continua a experiência. É um filme imperdível. Muito bom.